E aí meus queridos, esse sou eu, o Patife, tendo 10 vezes mais trabalho pra fazer um vídeo do que do jeito que a maioria de vocês me pediu pra vocês me xingarem Mas ó, antes de você ficar bravo, entenda que eu acredito realmente que esse é o melhor jeito de contar Afinal de contas, no último vídeo vocês reclamaram da minha falta de objetividade pra fugir da prisão da Escapist Então eu joguei pra caramba, eu planejei e eu desenhei um baita plano e só jogando isso ia ser muito devagar Foram tipo, sei lá, de 10 dias pra desenvolver tudo isso aqui do jogo, né? Então eu tô trazendo nesse super vídeo, tô me dando um triplo de trabalho Então antes de você xingar, reconhece meu trabalho, por favor Eu juro que era muito mais fácil fazer gameplay e só postar Mas não, eu quis fazer o bagulho hardcore Então vamos lá, pra começo de conversa vocês me cobraram que eu não tinha um plano Isso é um plano, eu não tinha, eu tava desfocado e eu concordo com vocês Então, desenhem um plano Então vamos lá, o plano Eu tenho que sair, certo? Vestido de policial, passar pela porta amarela, ou seja, chave amarela O melhor caminho é vir por baixo Vir por fora Avançar Perto da sala de lazer A gente tem essa portinha roxa Tem que abrir a porta roxa Essa portinha tranquila Abrir a porta ciano Desligar a energia Ali em cima Quebrar a parede do fundo com a picareta E terminar de cortar a cerca com a tesoura Certo? Esse é o plano Isso que eu vou ter que fazer Tudo fardado de policial Então eu já tinha a última etapa Que era a tesoura Eu precisava fazer as coisas de trás pra frente Por quê? Porque o uniforme de policial é a parada mais difícil e mais complexa Eu cheguei a essa conclusão e vocês vão entender por quê Então a minha primeira etapa era a tesoura Tava garantida, já tava no meu inventário A segunda etapa era a picareta E eu fui correr atrás da picareta Hora do rocal Mano, esse guarda tá muito cismado comigo, véi Tá muito cismado comigo Então vambora Uma das coisas que eu preciso é isso aqui O pé de cabra Beleza Eu acho... Eu não lembro se eu tinha feito isolante ou não Eu já fiz o rocal, eu posso sair Eu preciso... Opa, eu acho que eu preciso disso E agora madeira, véi E madeira Beleza, então Quanto dinheiro sobrou? 30 Caracos, eu dei minha grana Eu não podia ter feito isso, véi Se alguém vender isqueiro Eu vou ficar... Ah, o cara vende o bagulho pronto, véi Nossa, ele vem que era mais caro, né? Ah, vamos lá Bom, eu fiz o rocal, eu posso sair fora Vamos fazer a picareta aqui, né? Então, só craftar Esse com esse, crafta Esse com esse... Ah, não, faltou a fita isolante Eu acho que eu... Eu não tenho aqui, eu não sei Eu tô sem fita isolante, sério? Vai tomar que saco, hein? Fita isolante Deixa esse parafuso Deixa esse negócio Deixa esse negócio Que eu não vou usar A fita isolante é o que eu precisava Ok A gente finaliza a picareta agora Pô, um isqueiro, beleza Uh, um isqueiro é interessante Então, o que eu posso fazer na realidade? Então, guarda o pente Puxa isso e puxa isso Aí eu vou no crafting Faço isso Isso, isso Beleza, a picareta 1 A picareta nível 2 A gente precisa de madeira e fita isolante É isso mesmo Então já dá pra fazer ela Isso, isso, isso Beleza Então temos uma picareta nível 2 A gente guarda ela aqui Isso aqui vai ser muito importante na fuga Esses dois vão ser muito importantes Eu vou fazer mais um desse Ok Bom, isso facilita bastante as coisas pra mim Antes de chegar no uniforme Eu precisava das chaves Então, o que eu fiz foi muito simples Eu abatei em todos os policiais Pra descobrir que chave cada policial carrega Porque eu só abri o inventário E aí fica marcado na cabeça dele A gente já tinha descoberto isso em episódios anteriores Mas eu tava com um problema Muitos de vocês tinham me explicado Que pra dropar a chave era muito fácil Era só abrir o menu do personagem Com o quê? Mas não era fazer isso Então eu demorei muito pra descobrir E aí eu saia na porrada com os policiais Pra descobrir as chaves E eu sempre me enrolava depois disso Ah, mano, ele me pegou, véi Esse negócio não é proibido, né? Não Ah, meu Deus Soltou um suquinho, mano Pior que a porcaria do jogo Deixou bugar bem agora Vou tentar tomar essa mina de novo, véi Fudeu Ferrou Ferrou, deram falta Eu não posso perder meu componente, véi Pegou a chave Ah, mas não pegou o negócio Ah, mas aí o enfermeiro vai pegar Depois de me ferrar Obviamente rolou aquele negócio Do tempo na solitária Pra eu refletir E entender o que eu tava andando Vai andando pra fugir da prisão Eu voltei a procurar os ingredientes Pra fazer o molde das chaves, né? Porque eu precisava roubar a chave Fazer os moldes E também aproveitei pra descobrir Que mais guardas carregavam Quais chaves Ah, vamos lá Achar um talquinho, talquinho, talquinho Vamos descobrir a chave dessa aqui Puta vida, véi Tem até uma galera que bate forte Puta, nesse canto Os médicos demoram muito pra chegar Mas aí, meu amigo Todo esforço foi compensado Sim, eu aprendi a dropar os itens Com uma faquinha que eu peguei na cozinha Que inclusive ia ficar lá largada Vocês vão ver Ela passou toda hora E aí, mano O bagulho começou a fluir Só se liga, só E aí E aí E aí Puta, eu precisava devolver essa chave Não Dropa aqui Foda-se Dropei Dropei no meio do chão Não tem problema Não tem problema Ele vai acordar Não tem problema Para que eu consegui ver Beleza Deu certo, véi Eu preciso de uma chave de fenda urgente Mas eu esqueci que a minha Que a minha Que a minha Que a minha Doce de ventilação Tá fechada, véi Beleza Chave vermelha Vitória Vitória Hum, deu ruim Pô, deu muito ruim Ok Tudo bem Tranquilo de esmaiar aqui Não tem problema A gente quase conseguiu a chave roxa também Vem aqui, policial Vem aqui, velho Podia ser você também O chave é amarelinha também O chave é amarelinha não é ruim, não É que essa mina bate pra caramba, véi Ah, foi embora também, mano Vamo aí Já sei É agora, vai Ai, boa Boa O que é isso? 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 O que é isso?